O nome deste gajo é Simon. Não, porque eu não dei o coração ao respeito. Não, mas ele ainda não me perguntou, por isso este não podia ser o último, não? De acordo com a internet e com o que tu dizes. Não, mas ele ainda não me perguntou. Vamos lá. Primeira fase, já está. Primeira fase, super fácil, se calhar ainda está de chapéu. Ele está com caralho. Ah, eu sei, eu curto bem desses, pá, com o gajo de rebola, o é? Mais ou menos, o gajo às vezes faz merdas esquisitas. Esse boneco é o meu favorito, dos bonecos pequeninos é o meu favorito. Aparece pouco. É o stamina. Ai, 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 o gajo do meu fim faz isso. Tá fixa, catcine. Catcine. Eu acho que isto é o último boss, pá, o último boss oficial. Tem toda a pinta disso. A catcine é para aí cinco minutos. Vamos lá, segunda fase. Ah, é daqueles com ataques ranged, tio caralho. Ah, boa. Disruption com fartura. Tchau, tchau. É a pinta então. Tchau, tchau. O que é isso? Calma só. O que é isso? O que é isso, este gacho? O Sargazer é o mesmo aí. Já não tens mais inimigos depois disso. O Sargazer é o mesmo. Não, para aí há três dias. Mas o boss desse nível é do caralho, é verdade difícil. É, é já a seguir. Já, quando estás aí já tens que ir ver o gacho, pelo menos. Já, já, já. Violência é bullying, não? Já, já, já. Já, já, já. Estes gacho precisam de muita estamina. Ai, caralho. Estão constantemente a atacar um gacho. Matei a segunda fase. Será que há mais? Eu matei o último boss. First try. Tchau. Tchau. Tchau.